E dando em primeira mão, foi a imprensa isenta que vai cobrir as eleições. O TV, o PSB, o TVC não vai fazer carreata. Nós temos direito de fazer carreata. Mas isso é uma opção. Não vai notar. Não vai notar. Nós quisermos uma opção de não fazer carreata. Por quê? Na nossa limitação crítica, nós chegamos a uma conclusão que isso é demodeio, isso é ridículo, agride, atrapalha o trânsito. Nós não queremos. Agora, todos os outros partidos, nossos companheiros, podem fazer, a lei permite. Só para finalizar, e aqui eu queria ressaltar, o papel humanitário, o tópico justo do Ministério Nacional. Eu acho que num futuro bem próximo, esse TAC vai para o Congresso Nacional e os nossos legisladores maiores vão chegar à conclusão, essa legislação recente não justifica mais a nossa sociedade. Parabéns a todos os partidos políticos, a todos, ao Ministério Público, que nós fizemos um casamento espontâneo em contato com os nomes.